Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Como você está? Como está a tua família? Iniciando mais um programa para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Mulheres diferentes, famílias diferentes, amém? Estamos aqui com a nossa série, porque Deus colocou em nossos corações de estar convidando pessoas que Deus marcou a vida, que Deus transformou, que Deus trouxe a existência onde não existe, que Deus aprimorou os bens, aprimorou os dons, glória a Deus, e hoje vai estar, assim, glorificando o nome do Senhor, a nossa amada Cíntia, que é diaconisa da igreja, serva do Deus Altíssimo, e já, já, vou deixar a Bela se apresentar, ela está falando um pouco, amém, do que Deus tem feito, e com certeza Deus vai continuar fazendo. Estou aqui também com a presbíteria Anete, presbíteria Dayana, nossas amigas, guerreiras de oração, a paz do Senhor, tudo bem? Paz, pastora André, glória a Deus, amém. Então, vamos, assim, pedir ao Espírito Santo de Deus que permaneça aqui conosco, e eu vou pedir, assim, à presbíteria Dayana, para que esteja, assim, orando, fazendo essa oração, a glória do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que maravilha, Pai, estar nessa tarde aqui na Tua presença, e nós já sabemos que a Tua presença já é real aqui, entre nós, e na casa de cada pessoa que está aí, Senhor, juntamente conosco, assistindo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para essa tarde. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para usar cada segundo, cada momento, meu Pai, que nós estaremos aqui, ouvindo, Deus, a Tua filha, e também compartilhando as nossas experiências. Que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente ao nosso coração. Toma direção, toma o controle, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No Salmo de número 105, diz assim, Louvai ao Senhor e invocai o Seu nome. Fazei conhecidas as Suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as Suas maravilhas. Até aqui. E assim nós estamos. Estamos hoje, como eu falei, a nossa convidada, a irmã serva de Deus, Cíntia. Conhecida como Cíntia Cake. Glória a Deus do bolo maravilhoso, recheios deliciosos. Eita, glória. Quem nunca comeu? Hein? Quem nunca comeu? Olha, se você está assistindo aqui, viu? Eu me comprometo, viu, Cíntia? Se você está assistindo essa live, você vai encomendar o teu bolinho. Pede a ela lá um desconto. Diga assim, eu estou assistindo. Eu assisti o programa, o Testemunho Maravilhoso. Me dá um desconto aí, Cíntia. Eita, glória. Boa tarde, Cíntia. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Paz do Senhor, pastora. Tudo ótimo. Glória a Deus. E aí, Cíntia, como foi? Como é que acontece fazer esses bolos maravilhosos? Que a gente olha assim e, aparentemente, gente, é fácil fazer bolo. Bate o açúcar, os ovos, bota a farinha de trigo. Mas não é, viu, gente? Tem coisas que não é fácil. Nem todo mundo sabe fazer bolo. Fica tão perfeito que dá até pena de comer o bolo. Eita, glória. É verdade, viu? É verdade. Quem vê, pensa que é só rápido, fácil, mas não é. Primeiramente, Deus dá o dom. Depois, a gente procura se aprimorar em cursos. Ver um videozinho no YouTube. Mas também não é aquilo que a gente vê ali no YouTube que realmente é daquele jeito. A gente faz curso. A gente procura melhorar cada dia. para estar apresentando tanto a massa como, digamos, a estética do bolo. Não é isso? A perfeição que o cliente quer, pede. Isso, Cintia. E assim, porque a gente faz bolo como dona de casa. E a gente vê que, às vezes, sai um lado torto, um lado alto. Como você falou aí nas plataformas, aí acho que eles não abrem o leque assim, né? Tem seus segredos. Eu sei que quando a Bíblia diz que quando Deus abençoa, não tem que amaldiçoe. Entendeu? A gente vê a diferença. Glória a Deus. Porque o servo de Deus, você, meu irmão, que está aí com sua família, você tem a marca da promessa do Senhor. Tudo que você fizer para Deus, você crendo, você continuando sendo fiel a Ele, Ele vai te honrar. Ele vai... Você vai ser, né? O diferencial, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Né, Cintia? Isso. E como você falou, graças a Deus, hoje você é uma pessoa que todo mundo quase te conhece. É verdade. Foi fácil. Como foi isso? Caiu de paraquedas? Não. Como foi? Não foi fácil. Teve oração nesse negócio? Teve oração, propósito diante de Deus, confirmação de Deus, né? E amor também, que a gente tem que se dedicar e colocar um pouquinho de cada, né? O ingrediente principal é o amor, né? E Deus, Deus é amor, né? É verdade. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu comecei em 2018, tem pessoas que pensam que eu comecei desde pequena, né? Como eu sou grandona. Aí, eu comecei em 2018, foi o primeiro bolo que foi exposto, foi uma irmã minha que me pediu, né? Para 15 anos da minha sobrinha. E aí eu falei, eu faço, você confia, eu faço. E aí foi o primeiro bolo que eu postei, e muita gente experimentou e gostou. E aí, o negócio deslanchou. Deus abriu as portas, não foi? Glória a Deus. Deus foi abençoando, e aí eu coloquei diante de Deus, né? Falei, ô Senhor, se for da Tua vontade, se for, para me continuar nesse ramo, foi um propósito que eu fiz com Deus também. Que, numa campanha, que Ele me confirmou, no segundo elo da campanha, aqui da igreja, né? E aí, eu comecei a fazer um bolo por semana. Era um bolo por semana. E aí, quando Deus me confirmou, depois dessa campanha que eu fiz, foi um bolo por dia. Era um bolo segunda, um bolo terça, um bolo quarta, e aí por diante. E aí, foi me abençoando, me abençoando, e eu fui glorificando o nome dEle também, e pedindo mais confirmação, né? E aí, eu fui me aprimorando, fazendo cursos, procurando melhorar cada dia. E aí, está aí até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo aí, né, nessa explicação, né, nessa fala aí de Cíntia, como o seu Senhor, né? Que entregou os talentos, foi dividindo ali, colocou, ele viajou, entregou e viajou, né? E assim, eu vejo que Deus colocou, né, este dom, este talento na mão de Cíntia, né? E assim, como ela foi dizendo, né, uma semana, primeiro foi um bolo a cada semana. E depois foi a cada dia da semana, Deus foi enviando, e ela foi fazendo, e cada dia mais, né, foi se aprimorando, e fazendo com amor, com dedicação, e não esquecendo de estar glorificando e reconhecendo que o dom, quem deu, foi o Senhor, né? Colocou o amor, porque o amor é do Senhor, e assim, ela entendeu que, antes de tudo, Deus já havia dado, colocado, né, este amor e este dom nas tuas mãos. E você foi se aprimorando, você entendeu, né, que tinha algo de especial que Deus tinha te dado. E você também foi entendendo que Deus foi enviando, né, enviou primeiramente, né, a cada semana, depois aí Deus foi mudando o quadro, e Deus foi enviando. E eu vejo aqui também, Cíntia, que esta palavra que a pastora leu também, caiu assim, né, como luva pra você. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, né? Primeiro você buscou de Deus, você fez, né, a aliança com o Senhor, e depois vem aqui, ó, na parte B, louvado seja Deus, né, o nome do Senhor, e fazei conhecida as suas obras entre os povos, né? Então assim, ó, cada bolo que você faz, se a pastora Andréa chegar em uma casa e tiver um bolo lá, não tiver com sua etiquetazinha, eu tenho uma certeza que ela vai dizer assim, esse bolo aqui é de Cíntia, né, porque existe uma receita, tem algo diferente ali, que identifica primeiramente o amor, né, e assim tem a receitazinha, como se fosse o tempero do Senhor, né, o Espírito Santo de Deus colocou algo ali, que só você sabe, e às vezes nem a gente mesmo, né, é algo de Deus, é a fidelidade de Deus. Amém, glória a Deus. Interessante o que a gente estava falando e eu estava aqui pensando, né, que a gente está aqui falando de bolo, e antes mesmo, né, de Cíntia chegar onde está, né, Cíntia, há uma receita, há um passo a passo para chegar aonde ela está, e às vezes a gente também tem um dom, o Senhor já nos deu um dom, cada um de nós fomos dotados por um dom, mas a gente precisa se levantar, né, a gente precisa, quando Paulo vai falar lá com Timóteo, ele diz, desperta o dom que há em ti, já existe um dom, agora é preciso haver um despertar, quando ela despertou e viu, o Senhor é isso aqui mesmo, agora eu vou buscar, eu vou orar, Deus vai confirmar, aí tem votos, né, com o Senhor diante disso, existe toda uma receita antes de fazer esse bolo, então você que está em casa aí, se tem um dom, né, se tem um talento que Deus colocou na tua mão, eu tenho certeza que Deus colocou esse momento aqui no coração da pastora Andréa, para mostrar que você também é capaz, né, se você ficar ligadinha na receita, que o Espírito Santo já está lhe dando, você vai longe. Glória a Deus, é verdade, viu, Dai, porque tem clientes que enviam imagens de outros confeiteiros, né, e manda aquele bolo assim, e a gente olha, eu falei, Deus do céu, Senhor, aí eu fico sem responder a cliente, né, eu primeiro, aí eu falo, Deus do céu, eu sou capaz, Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me usar, me dar coordenação motora, me dar sabedoria, Senhor, para me ver, porque eu tenho que entregar esse bolo para a cliente, porque a cliente confiou no meu trabalho. Porque realmente é um dom, né, a gente como dona de casa que faz algumas coisinhas, a gente sabe, você pode ter a bailarina lá, você pode ter todo o ingrediente, você pode ter todo o material, não vai sair, né, não sai igual, a gente come, né. Isso, são técnicas diferentes, até de uma confeiteira para outra, são técnicas diferentes. Ah, não, tem uma marca, né, Cíntia? Isso. E olha só o que Deus faz, né, ainda nesse primeiro versículo, fazei, ó, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, né, é glorificar o nome do Senhor, que o Senhor fez, o Senhor levantou. A gente estava conversando mais cedo, e Cíntia tem outros dons, né, Cíntia? E a prova é a ela, né, na sabedoria do Senhor, escolher, né, e com certeza foi o Espírito Santo que direcionou ela, né, Cíntia? Porque como eu iniciei, é porque tem pessoas, meninas, que elas podem pensar assim, olha, não, mas fulana já sabia fazer, né, o dom a gente tem, mas precisa ser despertado, não é isso? Mas teve uma luta, né, teve uma busca. Isso, com certeza. Teve fé, né? Teve, e já teve também desânimo. Isso aí, e não desistiu. Isso, não desisti, exatamente. Ó, Cíntia, mas assim, o que levou a você a tomar, né, essa direção? Porque muitas vezes, assim, né, a gente diz assim, ó, quantos falam assim, eu não tenho um dom. Meu Deus, qual é o dom que eu tenho? E às vezes, assim, as coisas estão tão perrenhas, as portas estão se fechando, eu tenho que fazer alguma coisa, né, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso ajudar isso, preciso botar isso dentro de casa, preciso disso. Chegou este momento para que você possa estar tomando esta posição? Sim, chegou este momento, porque eu estava com o Nicolas pequeno em casa, só o Rui trabalhando, e aí eu vendia, fazia, vendia Natura, vendia semijóias, e chegou um momento que eu queria aquilo para a minha casa. Eu queria uma TV, eu queria meu guarda-roupa, eu queria a minha sala, e aí eu falei, Rui não dava conta, porque família... Auxiliadora entrando em ação. Amém. E aí, pronto, eu falei, Senhor... Aí eu, muitas das vezes, eu chegava para ele e falava, amor, eu queria isso. A gente ia para o caderno, e falou, amor, vamos pagar isso aqui primeiro e tal. Aí eu falava, falei, amor, eu preciso vender, fazer alguma coisa para vender, para ter um retorno maior. Eu vendia semijóias, semijóias tinham retorno bom, porém, não era aquilo que eu almejava, né? Aí foi quando veio a confeitaria. Assim, do nada. E eu vejo com tudo isso, é um despertar também do Senhor, né? Para você valorizar aquele dom que o Senhor havia colocado em suas mãos. Então, é despertar para nós. A gente olha para um lado ruim ali e diz assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Mas, assim, é Deus te impulsionando para que você olhe com outros olhos e diga assim, não, o Senhor me deu um dom para isso. Então, eu vou grangear, eu vou trabalhar, eu vou multiplicar o meu azeite naquilo que Deus tem me dado. Isso, e é tanto assim que eu fazia para as minhas irmãs. E aí, quem ia para a casa das minhas irmãs, comia o do bolo. E eu falava, rapaz, por que você não investe? Você tem o dom. Por quê? Que bolo gostoso é você que faz, você faz por encomenda. E eu, não, eu só faço para dentro de casa e tal. Mas, aí, Deus foi me honrando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, né? Em nome de Jesus, ore. Senhor, onde está o meu dom? Cadê? Eu quero executar. Ele vai revelar. E ele vai trazer, eu até marquei aqui, ó. No livro de Romanos. Romanos 4, 17. Não precisa nem abrir, se vocês quiserem. Diz assim. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ou seja, Deus traz a existência, o que não existe. Nunca se sinta nada, porque eu não tenho nada. Você tem, tem que ter azeite na tua casa. Tem que ser multiplicado esse azeite. Então, peça a Deus força, direção, sabedoria, como foi pedido. Ela falou aqui, você falou num ponto que a gente tem que perseverar, principalmente nós evangélicos, na insistência, que a gente falou também mais tarde, em um culto, que aquela viúva, como estava diante ali em Lucas 18, diante daquele juiz que não temia a Deus nem os homens, de tanto aquela viúva pedir, insistir, ele deu, ele atendeu a petição daquela viúva. Será que Deus, que está vendo você pedindo, clamando a ele de dia e de noite, não vai atender? Claro que vai. Aí Jesus vai mais além e diz assim, será que vai haver, nesse momento tão difícil, ainda vou encontrar fé na terra? Ainda vai existir fé? Então, é fé e acreditar. E você não desistiu. Não, eu vou conseguir. A vontade vinha. Meu Deus, porque isso é para todo mundo. E até mesmo Deus permite para ver o que a gente vai fazer. Isso, com certeza. Glória a Deus. E os bolos são deliciosos. Se você ainda não provou, está na hora de provar. Entra lá no Instagram. Como é mesmo o endereço? Arroba Cintia Cakes. Arroba é fácil. Cintia Cakes. Você vai ver lá. É tudo gostoso, gente. Não é só o bolo, não, né? Não é bolo, não, né, Cintia? Tem um pudim assim, delimitado. É o que mais? Diga aí. É pudim? É, a gente faz umas... Já provei do pudim. Usar pronta entrega e tem o copo da felicidade, copo de... Tem a fatia, né? Sou suspeita. Deus vai, né? Deus vai, né, Cintia? Multiplicando, né? Isso, isso, isso. Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ela está falando aqui, que a gente está fazendo essa tarde, que a gente está tentando passar para você, que está aí do outro lado, é que para glorificar, para falar o que Deus tem feito, porque Jesus, Deus, ainda realiza sonhos. Amém. Sabe? Deus faz milagre ainda. Então, não desista dos seus sonhos. Se você perdeu o sonho em algum lugar, volte a sonhar. Em nome de Jesus, Ele realiza, Ele quer, Ele deseja realizar. Ele quer glorificar o nome dEle na tua vida, o que ela está fazendo aqui. E ponta, não tem vergonha, não. A cozinha maravilhosa, tão sonhada, né? Isso, eu realizei meu sonho, minha cozinha. Industrial ali, cozinha de master, como é que Karen fala? Karen fala, masterchef. Masterchef, né? Glória a Deus, isso tudo é para mostrar para você que Deus traz a existência onde não existe, né? Em nome de Jesus. Ela estava ali, desempregada, querendo ajudar o marido, orou, né? Se preocupou. Aí também entra o papel da mulher, né, gente? Verdade. Ao lado do marido. Porque, né, em nome de Jesus, mulher, o homem é o mantenedor da casa. Mas nem por isso, né, você vai ficar de braços cruzados. Porque a mulher é virtuosa, né? Ela servia a Deus. Ela tinha ajudante dentro de casa e ela era empreendedora também. Glória a Deus. Não é verdade? É bem difícil. E nós, se você é uma mulher virtuosa, empreendedora, serva de Deus, né? Tem suas obrigações no serviço do rei. Glória a Deus. E dá conta, né? E dá conta. Então, é uma mulher, não sei se eu posso dizer assim, mas está vindo no meu coração, uma mulher versátil. Né? Uma mulher... Glória a Deus. Uma mulher virtuosa. A mulher de Deus é aquela, ó. Não é aquela que come o pão da preguiça, não, né? É aquela que fica assim, ó, cadê o azeite? Eu quero multiplicar. Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus vai... Não se acomoda, né? Não está satisfeita com aquele momento. Enquanto vocês falavam, Espírito Santo e Aministão, no meu coração, assim, que de um momento de aperto, nasce uma nova profissional. De um momento de aperto, surgem novos talentos. Glória a Deus. Então, talvez a gente pense assim, meu Deus, está tudo tão difícil, as portas estão se fechando, mas é Deus te colocando naquela situação para te lembrar que Ele te deu novos talentos. É verdade. E você falando aí, Deus falando aqui, porque às vezes Ele diz, eu quero que você faça isso, mas a gente não entende. Aí Ele aperta o negócio para você avançar. Que Deus lindo, zeloso, maravilhoso, né, Cíntia? Com certeza. Deus, nesse período de pandemia, dois anos, três anos? Eu acho que foram, já no terceiro ano a gente está, né? Quase três anos. Deus foi fiel comigo. Porque eu não parei, não parei. Glória a Deus. Não parei. A igreja que diga, né? É quase todo mês, é toda semana, é um aniversariante. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Oh, mulheres diferentes. E como o Dai colocou aí agora sobre a profissão, né? Para você não parar, assim, quando eu via, tipo assim, que não tinha encomenda, tipo assim, essa semana eu não tenho encomenda de bolo nenhuma. O que era que eu fazia? Eu pensava, eu imaginava, falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? Não tenho encomenda de bolo. Eu vou inventar alguma coisa para a pronta entrega. Aí foi quando saiu essas delícias que o povo, os clientes... O pudim. O pudim. Também. O copo da felicidade. O copo da felicidade. Esses itens, assim, a pronta entrega. Que o pessoal, os clientes, né? Já pronto assim, já tem o quê de delícia hoje aí? Aí Deus vai, né? A gente vai vendo também ideias de confeiteiras de fora que a gente traz para nós. Tem que crescer, porque assim, todo profissional, ele procura crescer, né? Ele vai, ele sai, ele vai para fora, vai aprender para gerar coisas novas. Porque a palavra diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Mas não é por causa disso que a gente vai cruzar os braços, você vai partir. Se renovar, né? É. Se você chegar no tempo também, que o seu cliente também enjoa daquilo ali, né? Isso, com certeza. Olha a palavra, se reinventar. Nosso pastor usa muito isso, né? Exatamente. Glória a Deus. Se reinventar. Glória a Deus, igreja. Então, ó, levanta, ao invés de ficar aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está te orientando aqui, usando essas humildes servas do Senhor, para estar te orientando. Você está pensando, né? Ô, Jesus, eu nem te falo nada, depois a gente... Porque Deus, ele é fiel. Mas eu ia fazer uma pergunta à Cíntia, assim, mas me fugiu, mas já, já ela vem. Então, Cíntia, assim, ó, e você vê, aí também eu aprendo o seguinte, cada vez mais, em Josué 1, que Deus fala assim, ó, medita na palavra dele de dia e de noite, né? E, mais para baixo, ele diz assim, que é Deus que vai levar você, que vai te trazer ao sucesso. Você vai ser bem-sucedida, né? Em todas as áreas de tua vida, ele que vai te lançar. Isso. Entendeu? Não precisa você ficar, né, batendo de ponta, até chateado, às vezes, né? Ah, fulano não quis comprar, me comprou na concorrência. Não precisa isso, porque Deus é que exalta, né? Exatamente. E eu vejo você tranquilona, né, Cíntia? Um pouquinho. Eu não me canso de dizer que Deus é fiel. É uma vez, a senhora foi até uma vez lá pegar um bolo, aí eu falei assim, Deus, pastora, Deus tem sido tão fiel comigo, que eu nem sei se eu sou merecedora de tanto. Aí eu não vou nem falar mais, porque eu vou... Não fica à vontade. Ai, Deus. É porque Deus faz grandes coisas, gente. Se você vê o nosso pastor, né, Hamilton, inclusive é meu esposo, para quem não conhece, Ele fala uma coisa que Deus está falando muito, assim, no coração dEle, é que o povo de Deus, Cíntia, se você vê, é um povo abençoado. É verdade. Acontece que alguns não sabem receber essa bênção. É um povo farto. É um povo que no deserto, ele tem fartura, né? Não falta nada. E tudo resumindo o que Deus quer, é só um compromisso com Ele. É uma fidelidade, não é mesmo? Um pacto, né? Uma verdadeira aliança com Ele, o mais Ele faz. Isso. Porque na verdade, Cíntia, a gente não precisa fazer nada, né? Esforço, tem bom ânimo, né? E o resto, o Senhor ali, ó, Ele faz. É só mesmo a fidelidade com o Senhor, né? É reconhecer que é Ele, que é Deus e pronto, minha filha. Se anula e deixa Jeová trabalhar. Nunca reconheça que é nós. Nosso braço forte, que é eu que faço, que é eu isso e aquilo, não, né? É somente o Senhor. E Ele quer da gente uma postura, né? Na verdade, quando Ele vai falar com o profeta Ezequiel, Ele diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, o que Deus requer da gente, faz o que a gente compete a fazer, né? Se Cíntia ficasse contemplando a situação ali, se acomodasse a não, mas aí Deus empurra Cíntia para a situação, já estava vendendo semijóias, já estava vendendo perfume, se você se acomodasse naquilo ali, você não ia receber a novidade de Deus, não é verdade? Então, quando Ele fala com Ezequiel, Ele diz, põe em pé. Quando Ele vai falar com Jeremias, Ele vai à casa do oleiro, né? Então, Ele requer da gente uma atitude diferente diante da situação que a gente está enfrentando. Aqui, em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, prosperar, prosperidade é a falta de necessidade, a gente sabe, mas Deus quer que você se destaque, porque você é um príncipe, você é uma princesa, você é filho do Deus vivo, poderoso. É tão forte isso, se a igreja puder e souber, né? Tomar posse disso, de que você é mais do que vencedor. E Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz que se você crer, né? Se você crer e obedecer, o melhor dessa terra é somente para você, meu irmão. Amém. Então, Deus é fiel, a gente vê, né? Puxando assim, porque aqui ninguém puxa... Eu nem estou comendo açúcar, viu? Nem estou falando nada para poder ganhar um bolo, não estou comendo açúcar, mas a gente sabe reconhecer e ver Deus no negócio. É verdade. Entendeu? A gente sabe, ali é diferente. Nem tenha medo, nunca tenha medo do fracasso, porque é onde Deus abençoa, minha irmã. A porta que ele abre e fecha. E eu vejo também, Cíntia, assim, eu vejo o irmão Rui próximo ajudando também, né? Muito. Ele até falou assim, fala de mim lá, viu? Olha, a paz do Senhor, irmão Rui, manda um beijo para ele. Beijo, meu amor. Ele fala de mim lá, fala que eu mexo os recheios lá. E Deus me incomodando aqui para tocar nele, viu? Pode dizer aí, ele te ajuda ou não ajuda? Ou fica lá só, deitado, sentado, mexe aqui, mexe acolá, não, né? Não, não, me ajuda muito. Quando ele vê que a pia está cheia, ele vai lá, manda abraço. Ô, gente, glória a Deus, tá vendo? Fora, as prontas entrega quando tem, porque ele leva o produto direitinho. Chega na casa do cliente, perfeito. Os bolos é vulcão mesmo, só ele, viu? Para chegar perfeito, só o maridinho, viu? Eu vou te dar o meu açúcar, que é especial, viu? Você fazer só para mim, eu não vou divulgar, viu? É só para mim. Tá joia, tá joia. Porque é gostoso. É, aproveitando, tem cliente já pedindo, viu? Então, minha irmã, nome é de Deus, em nome de Jesus, vai ser sucesso, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, recebo. Que depois, no particular, eu vou te falar um negócio que deu certo para mim, aí quem sabe, né? Amém. Entendeu, gente? Então, o que queremos passar para você é que Deus é poderoso. Deus é Deus de milagre. Deus realiza sonhos em nome de Jesus. Deus é Deus de promessa. Acredite, igreja. Viu? Deus multiplica o azeite que é que você tem em casa, a parte está para cima. Se puder tomar um curso online mesmo, tome esse curso, viu? E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus vai te orientar. Diga assim, Deus, como é que eu faço, Deus? O que é que o Senhor quer de mim? Qual é o dom que o Senhor quer, né? Aprimorar, sei lá, manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Ele vai te orientar, em nome de Jesus. Amém. E também, pastora e cintia e dai, a gente vê assim, né? Na igreja, quantas pessoas, né? Talentosas, né? Cheio de dons. E, às vezes, não tem esta visão, né? Até a pastora hoje comentou até de um irmão. Ele que faz o pão da ceia, né? Quando a gente vai arrumar a santa ceia, coloca aqui a mesa. Ele que faz o pão. Então, a gente vê assim, né? Pessoas assim, com dons maravilhosos, né? O irmão é uma padaria ambulante. É. Vocês veem, irmãos? Quando eu arrumo a ceia aqui, aqueles pães aqui em cima da mesa, é o nosso irmão que faz uma mão abençoada. E eu sou, olha, eu sou muito crítica. É. E, para a glória de Deus, eu sei ver o que é bom. Coisa boa, viu? Glória a Deus. Então, assim, porque... Ah, tocou nisso que eu queria falar também. Gente, olha, nós, como servos do Senhor, a gente leva a identidade de Cristo. Então, não é por vaidade, ah, tem que ser o melhor. Mas o nosso Deus não faz coisa ruim. Então, a gente tem que procurar mesmo fazer o melhor, né? Porque, às vezes, a gente faz de qualquer jeito e a gente quer o mesmo mérito de quem se capacita, de quem se dedica. Ela sente a colôr aqui do amor, tem que primeiro amar, né? Sente amar o que está fazendo. Isso, exatamente. Glória a Deus. Porque, gente, não é fácil. Eu faço o bolo. Mas não é fácil. Nunca chego, não vai chegar, não chego aos pés, né? Mas eu sei que não é fácil. A forma está toda certa e o bolo consegue sair torto. A gente não entende isso. Então, assim, tem tudo. Sabe o que é também? Deus ensina a gente, ó. É uma lição de paciência, né? Que a gente tem que ter paciência para poder pesar, né, Cíntia? Tudinho, tem que ser tudo... Dedicação. Quilometrado ali, né? Tem que ser tudo certinho, gente. A gente chegou, assim, a rear alguma receita e ter que fazer o bolo tudo novamente. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não perdeu nenhuma massa? Já. Já perdeu alguma massa? Quando uma mosquinha abençoada caiu. Ah, só por causa da mosca, mas não por causa... Ah, sim. Foi, foi. Amém. Aí teve que... Aí tinha que jogar fora mesmo. Eu sou muito boa, assim, na culinária. É mesmo. Nunca comeu um bolo, Day. Já, Miss, que aquela vez do chá, mandou eu bater um, eu acertei e deu certo lá no chá, lembra? Ficou ótimo aquele bolo. Eu não sei fazer um bolo de farinha de trigo. Não dá certo. Eu já tentei. Meu bolo vai sair bom se for daquela massa pronta. Então, ali eu sei fazer, né? Oh, Day. O meu não presta. É, minha filha. Meu bolo de saco. Eu chamo bolo de saco. Não presta. Já tentei. Já me ensinaram. Mas não sai legal. Que bom. O meu de farinha de trigo não sai bom. Você não faz... Aquele foi o seu primeiro bolo? Eu faço bolo. Lembra ainda? Miss, eu faço bolo, minha pastora. De massa pronta. Vai sair legal. Vai sair bom. Por quê? Geralmente, quem não cozinha muito bem, não gosta de dar o que faz. Isso pra quem cozinha bem. Entendeu? Mas mesmo assim, já comeu da minha temperinho lá em Salvador. Não, não. Não tô me queixando. Isso. Lá em Salvador, eu comprava os bolos na loja do bolo. Na caça do bolo. Então, hoje, quando eu faço alguma coisa lá em casa, que eu tô fazendo, cozinhando, eu chamo Jesus, minha filha, pra mim. Eu falo assim, Senhor, eu tô aqui, Senhor. Colocando esse temperinho. O Senhor vem e coloca o seu tempero aqui também, pra agradar o varão, né? E Deus faz isso, Day. Eu lembro, meninas, que foi logo nessa caminhada aí, no deserto ainda. Meu bolo solava o tempo todo, Cíntia. Solava. Aí, uma pregação na rádio de um pastor. Aí, ele pegou assim, minha irmã, não aceite isso. Tudo o que você fizer, onde você botar a mão, tem que prosperar. Deus vai fazer prosperar em nome de Jesus. Se é um bolo que você faz, que sola. Deus não vai fazer. Hoje, se você tiver fé, ele nunca mais vai solar. E ali, eu me ajoelhei, botei minha mão assim, através da rádio, isso. E ali, ele fez aquela oração. Ó, pra honra e glória do Senhor, nem o Day te sai solado. Sai, pode sair duro. Mas solado, ele não sai. Entendeu? Por causa do açúcar, essas coisas. Que é um mistério no açúcar, né? Mistérios e açúcar. Mas assim, ó, gente, é verdade como a presbítera Day falou aqui. Chama Jesus. Jesus, coloca aqui o teu tempero. Eu tô cozinhando em casa. Gente, às vezes, não boto nem tempero. Às vezes, não tem nem... Eu vou falar com a presbítera Ione, vai falar isso. A presbítera Ione vai ser que chamar Jesus e de com força, minha filha. Por quê? É prazer. Porque ela vai ter que aprender do jabá até o pudim. Essa glória. Vai passar o dia com a Cíntia lá pra poder aprender com a Bete. Vai, Cíntia. Ah, falar nisso, você já tem assim no seu coração o desejo de dar cursos? Ainda não. Ainda não. Mas já me chamaram também pra perguntar, né? Pode amadurecer essa ideia, porque você pode, não pode... Hoje pode ser até online, né? Exato. Você sabe, pense nessa ideia que Deus quer fazer você. Você vai voar que nem uma águia em nome de Jesus. Mas tudo isso, Cíntia, é pra glória do Senhor, pra que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Você orou, pediu uma cozinha maravilhosa, Deus te honrou, te deu. Depois as mulheres diferentes vão lá abradar naquela cozinha, comer um pedacinho de bolo. Você não me convidou ainda não, mas o irmão Rui já me convidou, viu, patô? Quem sabe daí não vai nascer na cozinha com a pastora? Eita, glória! Eita, glória! É, glória a Deus! Aí quem sabe eu não faço meu bolinho? Ah, com certeza! O bolo de café, pra tomar um cafezinho. Glória a Deus! Em nome de Jesus! Deixa Deus trabalhar assim que vai surgindo. Amém! Deus tá falando! É, vai orando nesse propósito. Pode não ser aqui pra fora, pense alto, entendeu? Ah, tem muitas já, não pode, você tem a graça de Deus. Amém! Ser diferente! Em nome de Jesus! Entendeu, Cíntia? Estamos falando aqui pra glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus e contar as maravilhas que o Senhor tem feito, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Por isso que nós estamos e somos alegres, porque Deus é fiel. Em pleno deserto, Ele faz o servo dEle, que é fiel a Ele em todas as áreas prosperar. Ele não tem medo da concorrência, Ele não tem medo de nada, porque o Senhor está à frente dEle. Aleluia! Foi o Senhor, tá? Então, Deus é fiel e em nome de Jesus Ele vai honrar você que tá aí do outro lado. Então, levante a cabeça, eu sei que Deus falou poderosamente através do testemunho e eu lembro também que o irmão Rui falou, porque tem que glorificar o nome do Senhor, do carro, que Deus honrou. Glória a Deus! Estava com a moto, mas precisava de um carro até pra poder levar o bolo. Tá vendo como Deus faz, gente? E outra coisa, e não é mágica, não, que a gente costuma... Eu costumo dizer, não é mágica, não, gente. Assim, Ele é soberano. Se Ele quiser dar no outro dia, Ele dá, né? Mas, Deus, a experiência que eu tenho com o meu Deus é que Ele vai dando aos pouquinhos pra gente não subir, não se achar, entendeu? Deus nos conhece, Deus conhece cada um, né? Então, também, não é fácil, não caiu de paraquedas, lutou, chorou, e acreditou no Deus que serve. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso ler um... Pode, sim, fique à vontade. Sempre, Deus ministra, se é Salmo 128, que diz assim, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Amém. Aleluia. Deus sempre ministra no meu coração sobre isso, né? E estou muito feliz com a confeitaria, dedicação, amor, que a gente tem que ter, né? E glória a Deus por isso. Amém. E eu volto a falar aqui que tem que ter a união do esposo, da esposa, não é, Cíntia? Isso, isso. Porque você não seria a Cíntia Cake abaixo de Jesus, se o irmão Rui não estivesse ali abençoando o teu projeto, acreditando em você e você assim sucessivamente com ele, né? Ele ali também te ajudando. Gente, isso é muito essencial. Isso é muito essencial. Investindo também, né, pastora? Porque no tempo de crise também foi um investimento. Foi um investimento. e ela também acreditou nele. Gente, tem que andar. A Bíblia diz, né, como andarão os dois juntos se não tiverem acordo? Sonho, sonhar. Não é? Sonhar junto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A mulher auxiliando ali do lado. Ô, filho, vai dar certo. Ô, minha filha, já deu tudo certo. Pode ir adiante. Amém. Glória a Deus e Deus é fiel. A gente tem que mandar um beijo também para a Nicola, né? Mandou para a Rúlia, mandou para a Nicola. Filhão, beijo. Isso, glória a Deus. Ô, gente, estamos aqui já, né, finalizando o nosso programa de hoje. Mulheres diferentes e família diferente, né? Estamos aí com essa série de testemunhar, de glorificar o nome do Senhor. Conte o que o Senhor tem feito na tua vida, gente. Amém. Às vezes a gente só fica ali, né, dando força, sem querer mesmo, projetando o maligno. Que o marido tirou, o maligno tirou, o maligno não sei o quê, está repreendendo o nome de Jesus. E o que Deus tem feito? Deus tem feito muitas coisas na tua vida, né? Além de curar, restaurar, libertar, né? Salvar. Ele tem restituído. Aleluia. Ele tem restituído sua casa, seu carro, seu emprego. Glória a Deus por isso, viu? Então, assim, ó, Cíntia, muito obrigada. Viu você que você está assim, ó, a cara é fada, vai sair daqui, largou tudo lá, vai sair daqui, vai terminar as suas encomendas. Amém. Mas que Deus continue te abençoando, abençoando suas mãos, sua mente, né? Em nome de Jesus, te fazendo prosperar, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Viu? Né? E as minhas amadas aqui, de oração, tem mais alguma coisa para ler? Deus, não, é só aqui, né? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Salmo 116, né? E o versículo, louvado seja a Deus, 12, que diz assim, ó, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, né? Então, assim, continue glorificando, exaltando e reconhecendo que é o Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera, e que o mais importante, né? Ao você nascer, formar no ventre da sua mãe, Ele já tem colocado aí, né? O dom, em nome de Jesus, sobre a tua vida, o que te vai fazer, prosperar, crescer, né? Em todas as áreas. Então, somente creia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e glorifique a Ele, por tudo que Ele tem feito, ainda há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Ih, eu fico, eu te dou essa palavra, que veio para mim também, né? Desperta o dom que há em ti. E vem assim, sabe? Quem sabe não será você, a próxima pessoa está sentada ali, sendo entrevistada pela nossa pastora, né? Por nós, né? Glória a Deus, mulheres diferentes, né? Então, assim, gente, ó, o segredo, meditar na palavra de dia e de noite, como foi dito aqui, né? E contemplar, e reconhecer o que Deus tem feito na tua vida, e se doar para Ele, o segredo é colocar Deus em primeiro lugar, que depois Ele vai acrescentando em tudo. E outra coisa, o sucesso, quer bem ser, quer ser bem requisitado, quer bem, não sei se requisitado é a palavra certa, mas assim, quer ser bem sucedido, quer ser bem conhecido, quer fama, desça primeiro, que Jesus vai te exaltar, ó, é Ele que vai levar você a lugares altos, é Ele que vai te dar nome, olha só, Cíntia, Ele vai acrescentar, Ele acrescentou, botou Cíntia Cakes, sabe o que é isso? Exaltação do alto do céu, Deus te transformou numa empresária, para a glória de Deus, você já tem que pensar assim, entendeu? Até os clientes selecionados, Jeová manda lá, ela não precisa ninguém, ela não precisa ligar para ninguém, eu tenho um bolo hoje, é assim, assim, não, né, mas os clientes é que ligam para ela, amém, glória a Deus, isso aí, glória a Deus, as bênçãos do Senhor, que se não acrescentam dores, e a gente, e ela vai atrás da gente, ela nos segue, ela segue, glória a Deus, glória a dar na visão, né, Nani Azevedo, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará, bendito serei na terra, bendito serei, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, e assim vai, eita glória, viu, Deus vai estar te orientando, Deus vai estar em cada bolo, Deus vai estar em direção, em nome de Jesus, amém, não tenha medo não, perde um, dois, três, ganha quatro, cinco, seis, para a glória de Deus, porque é assim que Deus faz, Deus gosta de renúncia, Deus gosta de fidelidade, Deus é santo, com Deus não tem mistura, amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer, o Senhor sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, vai em paz, multiplica o teu azeite, em nome de Jesus, amém, ele é grande, e ele faz, amém, amém. Legenda Adriana Zanotto